Salve, salve, rapaziada! Novamente, eu e o meu amigo Pedrão. Estamos aqui para mais um FIFA Bingo, dessa vez no Pack Open. Pedrão, você venceu a última, cara, mas hoje, mano, hoje vai ser diferente, espero eu. É verdade? Esperas tu que vai ser o último. Como é que é, pessoal? Tudo bem? Hoje, tô aqui novamente para ganhar o Lucas. Ou não! Espero que não. Eu tive muita sorte, eu admito. Eu tive muita sorte no último vídeo com o Lucas, que foi o Draft Bingo. E hoje é Pack Open em Bingo novamente. Portanto, eu espero ganhar. Pelo menos, eu tive muita sorte neste aqui. Vamos ver quem é que vai tirar mais objetivos, quem é que vai conseguir mais objetivos. O Lucas vai já dizer quais é que são. Antes, uma coisa muito importante aqui, galera. Tem que deixar muito like e tem que invadir o canal do Pedrão. O canal do Pedrão vai estar aqui na descrição, o primeiro comentário fixo no card. Depois, se eles fizeram isso, vamos lá. Vamos agir para os objetivos. Agora vamos continuar o vídeo. Temos que conseguir aqui um jogador com 5 estrelas de fintas, um jogador pelo menos com 85 mais de overall, brasileiro ou português, um jogador da Libertadores ou do campeonato português. E agora o mais difícil. Isso aqui eu acho que vai ser impossível, né? Conhecendo esse jogo maravilhoso, a gente tem que conseguir ou um Summer Hits, ou um Tots, ou um Ico. Pedrão, ali vai ser difícil, cara. Confesso. Eu estou confiando que vou tirar uma carta from all of the season. Caraca, que isso? Meu Deus, do nada, assim. Beleza. Olha, eu digo-te uma coisa. Eu acho que aqui vai ser muito complicado eu tirar talvez um jogador da Libertadores, não sei. Porque eles vêm misturados, jam packs. Provavelmente vai ser complicado, mas sim. Eu acho que quem tirar uma carta especial ganha logo o desafio. Eu acho. Sim. Eu acho. Apesar de nós abrirmos, vamos abrir packs especiais. Atenção. É, packs especiais aqui é o que a gente tem. Eu já estou aqui, vou mostrar para eles, Pedrão. Pacote Ouro Prime de jogadores Summer Hits é o único especial que tem no momento dessa gravação, mano. Então a gente tem oito pacotes, é eles que a gente vai abrir. Então bora? Eu estou preparado. Eu estou preparadíssimo. Então vamos. Bora lá então? Abrir aqui, ó. Bora. Foi. Vamos lá. Foi. Olha só. Ah, Lucas, é agora. Mano, pera. Caraca, mano. Olha só, abriu as portas. Ai, que nervoso, velho. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok, consegui um objetivo já. Mentira, qual? Foi o português. Ali. Bom demais. Não, ele tem cinco estrelas de fintas, não tem? A série? A série? Ah, é capaz, sim. Acho que... Um, dois, três, quatro, cinco. Boa, Lucas. Caraca. Boa, Lucas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu consegui um que foi um brasileiro. Apareceu aqui Andrei Giroto. Ele não foi o principal, mas ele apareceu aqui. E quatro estrelas... É, cinco estrelas de fintas eu não consegui, não. Triste. Ok. Boa, boa, boa. Olha, ainda bem que tudo cesta. Pois é. Top. Bom, vamos então ao próximo. Eu já mandei tudo para o clube. Beleza. Bora. Bora. Quanto quiseres. Três, dois, um e... Foi. Foi. Vamos, vamos ir aí. Capricha aí. Manda um totes só para todo mundo deixar feliz. Tá ligado? Todo mundo fica felizão aqui, mano. Não. Acho que não veio nada. Não. Quem foi? Italiano. Puts. Vamos na aventura aqui. Bom. O meu foi o Juan Mata do Manchester. Ok. Olha, veio na linha outra vez. Puts, mano. Não é possível. Deixa eu ver se eu consegui alguém com cinco estrelas de fintas. Não consegui. E deixa eu ver se tem alguém no campeonato português, né? Que eu acabei esquecendo de olhar, mas aqui não apareceu, não. É. Continuamos só com o brasileiro. Inclusive, apareceu outro brazuca aqui para mim, mano. Ok. Ok, estou aqui. Vamos. Três, dois, um e... Bora. Vai. Pois é, malta. Eu não vi. Eu não vi se me tinha calhado brasileiro no último pack. Pois é. Mas acho que não. Oh! Não. Oh! Mentira! Brasileiro! Ah, tá. Fila esquerda! Oh! Vamos! Alexandro, carta... Tim of the Year, Lucas! Mentira. Está zoando comigo. Nomeado. Nomeado Tim of the Year 86, Alexandro. Isto conta? Ah, tá. Nossa, nomeado. Que susto. Não, mano. Mano, mas você quer a cartinha Tots dele, velho. Eu acho que ele... Nem sei se ele tem Tots. Deve ter. Ah! Mano, ele vale 33 mil coins, 30 mil. Eu consegui uma cartinha seleção da semana, jogador da Nigéria. E deixa eu ver se tem alguém do campeonato português aqui, mano. É, gente. Olha, eu consegui um brasileiro e um do campeonato português. Pô, boa, mano. Então tu fechou ali, no caso, o campeonato português, né? E o brasileiro já tinha fechado. Isso. Beleza, eu continuo aqui na mão. Triste. Acho que não vai dar bom, não. Ah, quando eu vi esta animação, vinha aí alguma coisa boa. Nossa, mano. Eu pensei que tu tinha tirado o Tots dele mesmo, brabo. Eu acho que ele tem, não lembro agora também. Não sei. Também não me estou a recordar. Em 3... 2... 1... Vai! Bora. Bora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora. Já cheira, Lucas. Já cheira a carta. Ah, não, mano. O meu vai dar ruim. Ai, que dificuldade. Nossa. Goleiro da Alemanha aqui, mano. Aqui foi. Giru, carta 82. Portanto, eu já tenho 1, 2, 3, 4 objetivos concluídos por enquanto. Tá, eu não consegui ainda. Bom, eu consegui um jogador português. Eu acho que já tinha até conseguido, não tinha visto, talvez. Enfim, se não tinha conseguido, agora eu consegui. Então, brasileiro e português eu consegui. 5 estrelas de fintas, ainda não. Tá triste aqui, velho. Tá triste. E campeonato português, só deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Também não. Malta, só um reparo. Se eu estiver a suar, é porque está muito calor aqui no quarto, ok? Está a 40 graus, malta. Está a 40 graus, ok? Vamos lá, hein. 3, 2, 1 e bora. Vamos lá. O calor é sinónimo para ir uma carta boa. Tomara, mano. Tomara. O quê? Vamos. Vamos, vamos. Está a abrir. Está a abrir. Alemão. Alemão aqui também. Guarda eles. Arsenal. O cara te informe. Boa. Yes. Conseguiu 85. 85. Ah, e o tamanho 86, de amoral. 86 aqui. Já tinha conseguido o Alexandro. Meu, eu não... Ah. Caraca, como é que eu... Ah, não. Droga. Eu pensei que tinha conseguido o jogador no campeonato português, mas não. Consegui mais um português. Oh. O quê? Veio outro informe no mesmo pack. Nossa. Veio outro informe do 86. Bom, mas tem uma pizza boa aqui, ó. Consegui um 5 estrelas de fintas. Oh, boa. Ok. Ok. Conseguiste o objetivo. Conseguiste o objetivo. Consegui. Então, só falta para mim Libertadores ou Português. Campeonato Português, no caso. E um dos especiais ali, mano. Ok. Boa. Eu já tinha conseguido com o Alexandro o mais de 85, porque levou a 86. Meu, agora calhar o Lenny novamente. E ainda o outro. Meu Deus. Ok. Foi bom. Foi bom. Ok, mano. Boa, boa, boa. Agora é assim. O que é que me falta? Falta uma carta especial. E, oh, Lucas, falta tu o quê? Falta Libertadores ou o Campeonato Português e as especiais. Ok. Bom, vamos lá. Lucas, eu estou com sorte. Eu estou com sorte. Cuidado. Pois é, estou vendo, cara. Estou vendo. Estou com medo aqui, mano. Faltam três pacotes, velho. Quando quiseres. Foi. Foi. Ah, mano. Que favor, hein. Obrigado, EA. Obrigado, EA. Anda lá, eu agradeço-te. Tá. Ui. Ui. Outra carta especial. Ah, não, cara. Carta laranja. Carta laranja. Não, está muito sortudo, mano. Vai tomar banho. Vamos, Fred. Rapaz, tirei o Kielin em 89. Olha, já conseguiste. Mano, bravo. Mas foi carta especial? Foi carta especial? Não, o cara tinha normal dele. Mas está dançando aqui, velho. Que isso. Vem, Fred. Calça de carta. Estou em Europa, malta. Já vale, já vale. Ah, beleza. Apareceu um jogador campeonato português. Mais um desafio. Então só falta carta especial, cara. Pronto. Ok. Beleza. Gostei. Curti. Vamos lá, então? Vamos lá. Estou pronto. Foi. Vai. Vai. Vamos lá, EA. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, EA. Já valeu aqui cartas especiais. Vamos, vamos. Hum, não, 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 não. Bora. Aqui nada. Putz, conseguiu o Langley. Langley do Barcelona. Bom. Ok. Ok. Mas não foi nem uma carta especial. Não. Isso que eu estou precisando. Um Icon, um Tots ou então aí um Summer Heads. Vai ser impossível, eu acho, mano. Vai ser complicado. Bom, é o ultimo, meus amigos. É o ultimo. É agora. Vamos? É agora, Lucas. Vamos. Bora, então, rapaziada. Deixa like junto com a gente. Vai. Isso, força. Bora lá. Neste preciso momento, bora deixar o like. Toda a gente a deixar o like. Eu sei que vocês conseguem para dar força. Ah, tu já abriste? Ah, já abri. Foi mal, foi mal. Foi mal. Vamos. Uh, acho que não. Acho que não vai. Não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Cara, tirei o Kedira da Juventus aqui normal. Que nem também na Juventus. Bem, aqui também não veio, apesar... Veio outra vez aqui carta da Liga Portuguesa. Mas olha, curioso que eu acho que não veio nenhuma carta do Libertadores para mim. Só consegui mesmo da Liga Portuguesa. Para mim também. Cara, só uma coisa para corrigir aqui que eu falei que Kedira não está na Juventus. Acho que o Henrican que saiu da Juventus foi para o Borussia, né? Me confundi. Pedrão, faz o seguinte, vamos abrir um pacote de ouro prêmio de cada? Às vezes eu abro um pacote de ouro prêmio e vem carta boa, mano. Vai lá, 3, 2, 1, já. Já. É o último, mano. Já pensou se sai um totes. Nossa, velho. Ui, vamos lá. É, não, para mim foi um lixo mesmo. Meu Deus. Não é, nossa senhora. Ok, para mim então foi... Gabriel. ...do Borussia. Ah, queres abrir outro? Vamos, vamos, caramba. Vamos lá, vamos lá. Faz um. Bora. 1, 2, 3 e foi. Foi. O meu já tinha ido. Boa, boa, boa. Olha, olha, olha. Ah, eu acho que não. Ui, ou sim, não sai. Não, 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 não. Não. Nossa, está muito lixo esse. Não veio ninguém. Também não. Bom, Lucas, então como é que isto vai ficar? Diz-me lá. Então, a gente fez todos os desafios, nós dois menos os das cartas especiais, porque vocês viram, não conseguimos, né? Então tivemos um empate, Pedrão. Exato. Calhou muito as cartas especiais, é verdade, mas, meus amigos, nós tínhamos dito, vamos fazer as mais recentes, portanto, as cartas Summer, as cartas Team of the Season e as cartas Icon, ok? Isso. Portanto, pá, se nós tivéssemos que colocar todas as cartas especiais, eu tinha ganho este desafio. Verdade. Não, vamos fazer o seguinte, Pedrão, a gente marca para gravar mais um desse bingo no Pack Open, assim que sair mais um evento especial da EA, e aí a gente bota qualquer carta especial que aparecer. E aqui a gente fica no empate. Ó, eu ganhei o primeiro foot draft lá, que foi dos totes. Pedrão ganhou o draft bingo, e agora a gente empatou no Pack Open bingo. É isso, mano. Exatamente. Tá tudo igual, Pedrão, tá tudo igual, tá bom. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Pedrão aí, foi um empate dessa vez, Pedrão. Outro tu ganhou, mas dessa vez a gente empatou aqui, cara. De qualquer forma, eu queria agradecer aí pela participação do Pedrão. Passem no canal dele, rapaziada. Se inscrevam lá, deixem bastante like também. E é isso aí. Tamo junto, Pedrão. Tamo junto. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Malta, vamos deixar aqui o likezinho no vídeo. Não custa nada, e o Lucas merece todo o apoio, todo o trabalho que ele tem feito aqui no YouTube. Muito obrigado, Lucas, a sério. Foi top. Foi demais. Foi top e adoraio. Adoraio. Valeu, rapaziada. Tchau.